Então eu vou procurar aqui, companheiros, tratar da questão, que é uma questão que nós consideramos essencial para o Partido Comunista do Brasil, a nova luta pelo socialismo. Trata-se de perspectiva. A grande questão do mundo hoje é essa, qual a perspectiva? Então eu acho da mais alta importância o debate dessa questão da nova luta pelo socialismo. A quarta revolução industrial assim definida, a revolução 4.0, etc., etc., que é um passo importante que a humanidade dá, foi feito nos máticos do capitalismo. Mas o capitalismo é incapaz de colocar toda essa tecnologia gigantesca da produção a serviço de toda a humanidade. E, pelo contrário, ela exclui mais ainda. Então esse sistema social, esse modo de produção, relações de produção, historicamente está superado. Vive na cena da história por imposições ideológicas, políticas e de poder que ainda tem, que é por isso que a gente não pode suplantar um modo de produção anterior simplesmente no bafo, ou simplesmente no período histórico, mesmo através de uma revolução como a revolução do futuro. Então essa é uma questão, portanto, que com isso o socialismo dá o primeiro passo no século passado. Ele nasce ainda. Portanto, se ele está nascendo, ele continua. Eu faço sempre uma brincadeira dizendo que os ideólogos do capitalismo são geriatras. Os ideólogos do socialismo são pediatras. Por quê? O que está nascendo? Essa que é a questão. O que é a nova luta pelo socialismo, portanto? É que a gente tem essa visão de que ele nasceu no século passado, socialismo, e continua. Então ele morreu. Então nós estamos diante de uma nova luta pelo socialismo. Já no final do século passado, sobretudo agora no início do século XXI. A nova luta pelo socialismo, na nossa compreensão, companheiros, é bom a gente explicitar isso aqui. O que é que a gente entende como essa nova luta pelo socialismo? Nós partimos da análise, primeiro, das lições, das experiências revolucionárias e da construção do socialismo no século XX. O século XX foi cheio de revoluções e com experiências importantes. Sobretudo dos dois grandes acontecimentos revolucionários do século XX, que foram duas grandes revoluções. A primeira revolução soviética, na Rússia, e a segunda revolução chinesa, na China. Foram as duas grandes revoluções do século passado. Aliás, uma surgiu como desdobramento da Primeira Guerra Mundial e a segunda como desdobramento da Segunda Guerra Mundial. Para mostrar que as grandes transformações não dependem só do processo, do desenvolvimento e da luta nacional. Isso está imbricado também em um contexto internacional. Essa é uma das questões que nós vamos exatamente comentar um pouco essa situação aqui. A revolução, portanto, proletária no século XX, teve que se desenvolver e se consolidar com Deus em circunstâncias históricas concretas e excepcionais. Tanto a Revolução Russa, pegando essas duas mais importantes, a chinesa, dos quais resultaram dilemas estruturais, porque era o primeiro caminho, eles estavam desbravando caminhos que exigiam soluções históricas e inovadoras. Não tinha exatamente nem a Revolução de Outubro, sobretudo, para olhar para trás, o que é que tinha? Tinha nada. Tinha o ensaio da comuna, que era muito pouco para eles. E a Revolução Chinesa tinha o exemplo russo, mas com a capacidade que teve o Partido Comunista da China de não simplesmente copiar a Revolução Russa. Aliás, esse foi o grande êxito também, já começa por aí. A nova luta pelo socialismo, também com pelos, transcorre no século XXI, em um contexto mundial de profundos desequilíbrios e tensões. Esse é o contexto do sistema internacional, hoje. Transição de novos polos de poder, desigualdades econômicas e sociais que se agigantam e persiste, portanto, a exigência objetiva e subjetiva de uma nova luta que suplante o capitalismo. Por isso, continua. Continua essa luta para suplantar o capitalismo. Em nossa compreensão, buscamos neste conceito de nova luta pelo socialismo interpretar o conteúdo e curso das experiências socialistas contemporâneas de inúmeras lutas atuais nos países centrais do sistema capitalista e nos países da periferia e semiperiferia desse sistema, nos quais esse conjunto de lutas vai seguindo uma orientação pela luta anticapitalista. Surge nessas lutas, cada vez mais, um processo de luta anticapitalista. Às vezes, ainda pouco definido, ainda pouco expresso, mas é isso que acontece. Esse conjunto, portanto, de lutas do socialismo contemporâneo na frente e que pouca gente dá atenção para isso. A luta exatamente nos países centrais, porque houve uma grande perda de direitos importantes significativa. E a luta, portanto, na chamada periferia ou semiperiferia, são questões importantes. Por exemplo, a Ásia. A Ásia tem hoje um tipo de desenvolvimento, de um desenvolvimentismo importante naquele continente. Os dilemas decisivos para as sociedades socialistas têm hoje, nas experiências chinesas, desde 1978, que abre caminho para exatamente esse modelo atual empreendido pela China, a vietnamita, desde 1986, e mais adiante, mais recentemente, a cubana, desde 2011. Na busca de alternativas próprias que vêm conseguindo superar os impasses estruturais e da materialidade ao socialismo na atual quadra histórica. Daí a importância do exemplo desses três processos de construção na perspectiva do socialismo, que eu acho que se procura sombrear toda essa experiência. Eu estive em Cuba, quando começou, coisa de nove anos atrás ou mais, que eles estavam definindo os delineamentos, ou lineamentos, como se diz em espanhol, do que seria esse projeto dele. Exatamente levando muito em conta já a experiência chinesa e mesmo vietnamita. E hoje a situação de Cuba é diferente. Eu não vou entrar aqui agora para tratar de Cuba. no debate, se quiser, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas a importância, portanto, deles procurarem, digamos assim, fazer certas flexões estratégicas em função daquele caminho que seguiam antes, que tinha muita influência soviética, sobretudo, Vietnã e Cuba, para exatamente definir um novo passo em função da realidade, de como construir o socialismo nas condições do mundo, nesse início do século XXI e da realidade de seus países. Essas experiências, portanto, se distanciaram do modelo soviético, o chamado modelo soviético, de um período excepcional, porque o modelo soviético foi de um período excepcional, insisto nisso, abrindo o caminho na transição socialista atual e incorporando novas formas contemporâneas. Isso é importante nessas experiências. O início dessas experiências revolucionárias teve como premissa, porque foram revoluções que iniciaram no século passado, é bom a gente expressar isso, tem como premissa a construção de um caráter, de um Estado de caráter nacional, democrático e popular. É o que aconteceu na China, no Vietnã e em Cuba. Começou por aí. A premissa foi essa, evidentemente. Esse caráter, esse Estado de caráter nacional, democrático e popular, hegemonizado pelas forças interessadas na transição à nova sociedade, que eram os trabalhadores, as camadas médias que participavam disso e até setores da classe dominante. Na China, inclusive, em modo setúrbico, levou em conta sempre a chamada burguesia nacional chinesa. Não é verdade? O Vietnã, ele, digamos assim, fez uma frente ampla naquela sociedade, exatamente, isso levou muito em conta com a visão nacional que eles tinham. Portanto, eram Estados já dirigidos pelas forças revolucionárias, as forças que chegaram ao poder através da revolução. A primeira questão é essa, é a partir daí que se inicia esse processo de transição socialista. O início, portanto, dessas experiências tem essa premissa. É importante também nós frisarmos nessa experiência, porque é uma questão candente hoje na nossa discussão, sobretudo aqui no Brasil, a questão nacional. Independência e soberania é primordial, tanto para a conquista do poder, a questão nacional, quanto para a construção do próprio socialismo, através da formação de um Estado nacional, democrático, poderoso. Nós não vemos como se avançar na experiência socialista sem esse Estado soberano, democrático, poderoso. É evidente que esses Estados vieram como produto da revolução, tem muita força, e não voltaram atrás. Pelo contrário, tanto Vietnã, Vietnã é um Estado poderoso. A China nem se fala, hoje é um Estado poderosíssimo, é uma potência mundial, chegou a isso, pessoal. O debate sobre a configuração do socialismo contemporâneo, eu acho que é enriquecido por duas questões. Eu digo isso didaticamente, companheiros, evidentemente, entra aqui o grosso modo na coisa, é mais didaticamente para vocês compreenderem. Quais são essas duas questões que eu considero fundamentais nos componentes do socialismo contemporâneo, para a gente entender essas componentes? Primeira questão, vamos voltar a Marx. Marx, na crítica ao programa de Gota, sempre muito citado, etc., etc., citado e ninguém tira muita conclusão disso, não. O que é que diz Marx? Ele defineia que o socialismo é um extenso período histórico da transição entre o capitalismo e o comunismo. Portanto, o socialismo seria esse longo período histórico de transição entre o capitalismo e o comunismo. se perde de vista essa questão. Por que isso é muito importante, companheiros? Porque entre o capitalismo e o comunismo, também ele definiu, nessa transição socialista, um princípio distribuidor da riqueza. Esse princípio distribuidor da riqueza, definido por Marx, é do direito burguês. O que é que é? De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo seu trabalho. Portanto, a construção socialista exige um desenvolvimento de longa duração. E assim pode transcorrer, nessa longa duração, desse período de transição que é o socialismo, sobretudo se a gente parte do início, se é do início, ele sai do capitalismo, ele está saindo do capitalismo, é para embora. Porque é exatamente levando em conta essa visão de Marx sobre o que é o socialismo que sai do capitalismo, e em sociedades relativamente atrasadas. Se eu não entro nisso, Freitas, como é que eu vou entender mesmo? Eu já entro achando o seguinte, que China, Vietnã, tudo, já eram capitalistas, avançadas, etc., etc., e que, evidentemente, já tinha todas as condições de ter um socialismo puro, pleno, etc., a visão completamente infantil, mecânica, etc. Eu entro agora, companheiro, na configuração do socialismo contemporâneo nas condições históricas atuais. A construção da sociedade pós-capitalista, companheiro, é um gigantesco processo de aprendizagem. trata-se de construir uma sociedade inteiramente nova num curso inédito, porque é um curso que você está abrindo. Está abrindo. Que, inevitavelmente, implica em tentativas e erros. Essa é outra questão. Aliás, o Osudo ressalta muito esses aspectos. E as condições objetivas históricas, nacional e internacional, aparecem as condições objetivas históricas, tanto a nacional como internacional, quando se realiza o processo revolucionário, podem levar a diferentes alternativas de como viabilizar o empreendimento na construção da sociedade. Exemplo. A Rússia soviética, nos primeiros 20 anos, passou por três experimentos, três modelos postos em prática, que foi o comunismo de guerra, depois a ANEP, o novo plano econômico, e o terceiro, que acabou prevalecendo, que é exatamente a estatização e a coletivização acelerada. Ou seja, isso praticamente em 20 anos, para pegar essa embocadura aí. O processo disso depois, etc. Com o Luís, eu não vou entrar nessa questão aqui. O Gates a boa, etc. Apesar dos grandes avanços que conseguiu. Avanço extraordinário. A China foi quem deu os primeiros passos para a configuração, a transição ao socialismo na época atual. Depois de 30 anos de busca de alternativa, que o chinês disse que era um zique-zague que eles percorreram. De 49, de 49, quando se proclama a República Popular da China, Mao Tse-Tung, mais ou menos, mais 30 anos, a China fez esse zique-zague. Exatamente só aí, já no final da década de 70, em 78, que eles abram o caminho. que é exatamente o modelo encontrado por Deng Xiaoping, que de uma certa forma, companheiros, é um exemplo que ele volta, a gente podia fazer uma analogia, com a NEP de Lênin, guardada a diferença geopolítica da época, históricas também. A China, portanto, encontrava a saída em 1978, com a linha da reforma e abertura, compreendida nas quatro modernizações de Deng Xiaoping, após quase uma década de instabilidade. O resultado, portanto, companheiro, dessas reformas, iniciadas em 78, tem sido impressionante, como vem acontecendo. trata-se de trajetória prolongada e sustentada de desenvolvimento já há quase 40 anos, quase quatro décadas, sem precedentes na história moderna. Não é eu que estou dizendo isso. Eu aqui estou citando um bocado de gente que conhece a China. Marca a profunda transição atualmente em curso na própria ordem mundial. A ordem mundial, companheiros, o sistema internacional vive uma transição. Um dos aspectos dessa transição são novos polos de poder que começam a surgir. O polo de poder mais importante que surge é a China, produto exatamente de todo esse processo das suas reformas que chegou a construir uma grande potência de uma potência regional para só uma potência mundial. Há uma superação do monopólio tecnológico, o chamado Ocidente, Estados Unidos, Europa, etc. Para acelerar a disseminação do progresso técnico na sua economia. Eu posso dizer que isso que a China consegue em termos de desenvolvimento tecnológico, de inovação atual, superando, inclusive, monopólios dos Estados Unidos e da Europa, essa situação nos mostra essa situação alcançada pela China que a União Soviética não conseguiu alcançar. Aliás, foi um dos problemas da Debrak. Em termos do desenvolvimento tecnológico e da inovação, ela foi perdendo terreno. Ela foi ficando para trás, porque um novo sistema econômico-social que surge tem que ter uma produtividade econômica maior, uma produtividade de trabalho maior do que o interior, senão ele volta para trás. De jeito, aliás, quem dizia isso era a Lene. Portanto, Compeiros, essa é uma questão também fundamental. Eu entro agora, Compeiros, nisso que eu chamo de etapa primária de socialismo, cujo fundamento básico é o socialismo de mercado. Porque a gente fala de etapa primária do socialismo. Mas o que é etapa primária do socialismo? Caracterizando essa etapa primária. É exatamente o socialismo dito de mercado, o socialismo de mercado. Aqui, Compeiros, é importante o seguinte, o aprofundamento dos dados empíricos, análises multilateral e o desenvolvimento teórico dão elementos para o debate acerca da compreensão do socialismo contemporâneo e sua perspectiva. Que é essa questão que eu falei da China, do Vietnã e de Cuba. do Vietnã e de Cuba. Obrigado.